Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades aí do Fortnite Battle Royale mas antes eu quero falar sobre Stealth e controles se você está querendo um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo você quer ter aquela gameplay mais profissional, tá ligado? tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da Stealth o site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabos você ganha desconto aí na compra do seu produto confere lá, tenho certeza que você vai curtir demais alguns modelos que eles tem no site e bom, para começar eu quero falar do Fortbyte 62 ele foi liberado hoje, acessado com traje Stratos em uma mansão abandonada então para pegar o Fortbyte você precisa ter liberado a skin épica da categoria 71 do passe de batalha, tá? e eu ainda não liberei porque eu estou muito atrasado nessa temporada como dá para perceber, tá ligado? enfim, quando você ganhar a skin você equipa ela e vai até aquela mansão dos heróis, né, que está muito abandonada bem perto de Cabana Solitária você encontra o Fortbyte exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês no vídeo você pega o Fortbyte facilmente e bom, outra novidade é sobre a arma que voltou hoje no jogo por apenas 24 horas a arma escolhida pela Epic Games foi a besta então se você curte essa arma, fique ligado, né, joga o jogo hoje porque ela ficará por apenas um dia disponível aí no Fortnite e outra parada que eles colocaram na aba de notícias do jogo é a respeito do desafio que liberou hoje do evento 14 dias de verão o desafio é super simples, olhem só agradeça o motorista do ônibus e termine entre os 20 melhores em diferentes partidas para receber o emoji batida perfeita então é só você jogar várias partidas em todas elas você agradecer o motorista do ônibus e terminar entre os 20 melhores que não é tão difícil também, né assim você ganha esse item aí no seu inventário um emoji bem diferenciado então é claro, não gravei um vídeo hoje mais cedo já que não teve necessidade alguma porque é um desafio super simples, né e rapaziada, outra parada muito interessante é sobre a skin do John Wick ontem ela voltou na loja, exatamente essa skin lançou no jogo, é claro, no início da temporada durante o evento do John Wick só que junto com a skin lançou também no Fortnite o modo por tempo limitado recompensa por o Wick e esse modo já tinha sido anunciado pela Epic que iria retornar no jogo durante o evento 14 dias de verão eu até mencionei isso num vídeo recente que por conta disso era possível que a skin do John Wick ia voltar na loja e realmente isso acabou acontecendo ontem de noite só que não foi só isso junto com o retorno do John Wick também lançou no Fortnite a skin da Sofia uma skin épica que custa 1500 V-Bucks e um detalhe é que essa skin feminina já tinha sido encontrada dentro dos arquivos lá no início da temporada, tá ligado? somente a roupa da personagem foi encontrada então a skin ainda estava sendo desenvolvida por conta disso ela só foi lançada oficialmente ontem, né, no jogo aí junto com a volta da skin do John Wick aí no Fortnite isso deixou uma parada muito interessante no ar, tá ligado? será que outras skins de eventos vão retornar no jogo no futuro? porque como eu disse antes, a skin do John Wick chegou no jogo por conta da parceria com o Keanu Reeves eu até já falei sobre essa notícia aqui no canal que foi o próprio ator que procurou Epic Games para colocar seu personagem no jogo então quando tem alguma skin de evento com contrato e direitos autorais em cima é claro que ela aparece muito menos na loja depois que o evento acaba no jogo na verdade, a probabilidade de aparecer é minúscula, tá ligado? mas a skin do John Wick voltou ontem como deu a perceber pode ser que ela fique, sei lá, apenas um dia na loja depois nunca mais volte mas o que importa é que ela voltou fora do evento que aconteceu no início da temporada então quem sabe as outras skins de eventos do Marshmallow, dos Vingadores e tudo mais podem voltar no futuro também, né? a gente não sabe o que estava no contrato feito da Epic Games com essas empresas aí e por conta disso tem muita gente comentando que é possível que hoje mesmo as skins dos Vingadores a Viúva Negra e o Senhor das Estrelas podem retornar à loja do jogo por quê? por conta do relançamento do filme Vingadores Ultimato exatamente, pra quem não tá ligado nesse assunto o filme Vingadores Ultimato será relançado nos cinemas com cenas inéditas, tá ligado? e hoje ele vai ser relançado lá nos Estados Unidos aqui no Brasil ainda não se sabe a data de relançamento mas o que importa é que lá nos Estados Unidos vai ser hoje e por conta disso, como eu já disse muita gente acha que pode aparecer na loja hoje à noite as skins da Marvel bom, faz um pouco de sentido sim mas eu acho que isso não vai acontecer, mano por conta do modo Vingadores que não vai ser lançado não vai voltar, na verdade durante o evento 14 dias de verão a skin do John Wick voltou muito pelo fato de que o modo também voltou hoje no game, tá ligado? mas o modo dos Vingadores não vai retornar no evento por conta disso eu acho que é bem improvável que as skins voltem na loja também de qualquer forma eu achei uma parada bem interessante compartilhar com vocês então deixe aí embaixo nos comentários se você acha que seria bacana as skins de eventos voltarem no futuro ou não eu quero saber aí as opiniões de vocês e já que eu tô aqui no assunto aqui de skins e tudo mais recentemente também lançou no jogo as skins de soldadinhos que lembram bastante aqueles soldadinhos do filme Tower Story enfim lançou a versão masculina e a versão feminina cada uma custa 800 e bucks só que é o seguinte essas skins estão muito apelonas no meio do ambiente do mapa do jogo olhem só essa imagem como dá pra ver elas ficam muito camufladas no meio da vegetação da grama, tá ligado? olhem só o cara ali no meio do arbusto quase não dá pra ver no meio da árvore então mano, isso é mais difícil ainda sinceramente as skins estão muito bem camufladas aí na vegetação do mapa tá ligado? então se você gostou das skins você também terá essa vantagem no meio da vegetação e do jogo porque elas realmente estão muito apelonas nesse sentido só que claro né se você for utilizar a skin somente por conta dessa vantagem não use mochilas e nem picaretas super chamativas senão seus inimigos vão te enxergar de qualquer maneira então se você tá no meio de uma partida e você tomar um dano você não sabe de onde olhem as moitas olhem as árvores e tal porque com certeza é um soldadinho escondido ali no meio aí da vegetação e rapaziada outra parada bem interessante é sobre essa teoria aqui mas foi postada lá no reddit pelo usuário Infinitex Knight e diz o seguinte uma versão gigante da skin do sentinela vai sair lá das portas da usina urbana para lutar contra um monstro gigante que estava no pico polar que agora já está aí no mapa do jogo não faz muito tempo que eu falei aqui no canal uma teoria de que o monstro ia lutar contra a skin secreta dessa temporada que no caso é a skin da singularidade realmente faz muito sentido já que a skin da singularidade é como se fosse a heroína do mapa tem uma estátua dela lá no centro de torres neo ela é a mulher que coordena o cofre também ou seja faz muito sentido porém essa teoria aqui também faz bastante sentido olhem só essa versão mais sombria mais do mal vou dizer assim da skin do sentinela está na categoria 99 do passe de batalha e eu não sei se vocês sabem mas geralmente é porque games coloca os itens do passe em ordem de lançamento ou de um acontecimento na história do jogo relacionado com isso por exemplo um item da categoria 50 do passe de batalha tem grandes chances de ser lançado tipo alguma skin a ver com o item do passe ou algum acontecimento na história na metade da temporada já que se encontra na metade do passe de batalha geralmente é isso o que significa então manos esse estilo sombrio da skin do sentinela que está na última categoria do passe a penúltima na verdade tem grandes chances de ter relação com o evento do final da temporada no caso o robô né sentinela e não é só isso os desafios da semana 10 já foram vazados e são esses desafios aqui como dá pra ver um dos desafios tem 3 estágios e o último estágio diz o seguinte coletar metal de uma fábrica de robôs fábrica de robôs isso não tem no mapa ainda mas pensem comigo qual local do mapa que mudou bastante na última semana exatamente a usina urbana lá em cima do vulcão lá agora tem um bunker gigantesco de metal e tudo mais umas portas grandes também e os líqueras já encontraram dentro do bunker basicamente nada tá ligado ele está vazio por dentro mas é provável que lá na verdade seja uma fábrica de robôs no caso os robôs sentinela aí você vai lá e me fala ah mas os desafios eles só são vazados pode ser que até semana 10 ele seja alterado realmente o desafio pode mudar então isso não confirma nada porém manos os líqueras também descobriram um fortbyte que ainda não foi lançado é claro que olhem só o que diz no fortbyte o desafio dele no caso né acessado usando spray robô dentro de uma fábrica de robôs e ele está exatamente lá em cima do vulcão na usina urbana então manos é muito muito provável que lá na usina urbana lá em cima do vulcão seja uma fábrica de robôs e que um robô muito grande pode lutar contra o monstro aí do pico polar mas quem sabe na verdade não seja apenas um robô muito grande pode ser um exército de robôs e quem sabe também eles ajudem a skin da singularidade de lutar contra o monstro tá ligado pode ser que na verdade sejam os robôs e também a skin da singularidade contra um monstro gigante porque afinal uma fábrica de robôs não vai fabricar somente um robô não é mesmo enfim essa é apenas uma teoria mas eu achei bem interessante compartilhar ela aqui com vocês então deixe nos comentários se você achou ela interessante também e se você tem outra teoria fica à vontade para comentar aí também e por fim gurizada o último assunto que eu separei nesse vídeo é uma notícia um pouco diferente na verdade não tem muito a ver com fortnite mas eu achei bem legal conheça flap royale o jogo que mistura flap bird com fortnite mano recentemente eles lançaram a versão battle royale do flap bird exatamente eu não sei se vocês lembram do flap bird era um jogo de mobiles se eu não me engano ele estourou ali por perto de 2012 2013 onde você controlava um passarinho que ele não podia encostar em nada o jogo ficou super popular enfim recentemente eles lançaram a versão dele battle royale ou seja onde você joga contra 99 oponentes totalizando 100 aí na partida e o último a ficar vivo vence funciona basicamente da mesma forma que o flap bird antigo só que como eu já disse você não tem agora o número máximo de pontos é só você ficar vivo mais que os oponentes que você ganha a partida enfim é um jogo que eu achei bem diferenciado então caso você gostar de flap bird fique sabendo que agora tem a versão dele misturada com fortnite mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei no vídeo de hoje o que você achou do retorno da skin do John Wick e se você acha bacana a skin de eventos voltarem no futuro do jogo ou não e também comente a sua teoria respeito aí do monstro gigante com quem você acha que ele vai lutar na batalha final dessa temporada 9 e se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e vai estar me ajudando muito e compartilha esse vídeo com seus amigos para eles querem sabendo dessas novidades e também para um amigo seu que ainda não sabe que hoje a besta voltou no jogo por apenas 24 horas caso ele goste bastante para ele aproveitar bastante aí então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí e aí